Conosco um dos advogados do Vila, o doutor Rodrigo Menezes, até pra falar sobre algo que há mais ou menos uma hora o presidente executivo do clube, o Hugo Jorge Bravo, destacou em uma de suas redes sociais no Twitter e vou até trazer Pasqueto e amigo ouvinte textualmente aqui. Com a competência do nosso departamento jurídico e aqui, entre aspas, Pinheiro Advogados, estão quitados os processos do senhor Lindolfo, que era eletricista no Vila Nova até 2014, Zé Roberto, imagino que seja o Zé Roberto Silva o ex-técnico das categorias de base, trabalhou por muitos anos na base do Vila, Vila Nova, Ricardinho volante, Luizinho lateral direito, Gustavo geladeira, Alípio, meia atacante, Luizão, imagino que seja o Luizão zagueiro, o Pitol, ex-goleiro do Vila Nova e aqui são vários anos, Pasqueto, 2014, 2017, 2016, 2011, 2013, enfim. E a gente traz a partir de agora, aqui na Hora do Esporte, o doutor Rodrigo Menezes, pra explicar um pouquinho mais pra gente sobre essa trabalheira do departamento jurídico e aí o que chamou atenção, que foram gastos quase 600 mil reais pra quitar uma dívida que estava avaliada em 1 milhão, 165 mil, 196 reais e 88 centavos. Bom dia, bom falar contigo aqui na Sagre 730, Rodrigo, e que trabalheira, hein? Bom dia, meu amigo Massad, Wendel, Charlinhos, todos os amigos da rádio, a toda a Nação Vila Nova que está acompanhando aí ao vivo, realmente, Massad, você que vem acompanhando também, né, o trabalho aqui é diário, 24 horas e 7 dias por semana, nós não paramos, o presidente fez essa postagem hoje, né, primeiro, pra realmente demonstrar, né, esse trabalho pra torcida, o que vem sendo feito, o que vem sendo pago, esses acordos que ele postou foram os que o clube quitou, né, já pagou integralmente, já encerrou, não há nem mais uma parcela, não há mais nada em aberto, somente nesse início de ano, né, não foi o que nós pagamos no todo o decorrer da gestão do presidente, tem várias outras ações que já foram quitadas, essas foram as que nós quitamos agora no início do ano. Somente a do Gustavo Geladeira era um parcelamento longo, nós fizemos ano passado e terminamos de quitar agora. Todas as outras foram pagas à vista, né, algumas lá pelo convênio que já estavam aguardando na fila, nós fizemos um acordo com o pessoal e outras nós fizemos acordos diretamente. Ainda há muitas ações, muitas execuções ainda a serem resolvidas, mas as coisas estão cambiando. Eu até repassei ao presidente também, hoje mais cedo, desde o início da gestão dele, desde que nós assumimos, e nós estamos aí nessa luta diária para resolver as demandas do clube, o valor total já pago pelo Vila hoje, reduzido no seu passivo, de R$ 3.379.072,00. Isso foi o que já foi pago desde que o presidente Hugo assumiu lá em dezembro de 2019. Há muita coisa ainda, mas já é um bom passo para resolver. Até pela situação de pandemia, ausência de público, ano passado, sábado, na Série C, nós entendemos como um valor expressivo, né, e só tenho que agradecer ao trabalho daqui do pessoal do escritório, doutor Maurílio, que acompanha a gente, todo mundo lá do clube, e principalmente do presidente. Rodrigo, você destacou aí cerca de R$ 3.000.000 abatidos no passivo com essa quitação do Vila. Mas assim, no geral, desde que vocês estão trabalhando no departamento jurídico do Vila, porque recentemente até o doutor Maurílio Teixeira falou que o Vila iria fazer algumas economias com acordos, com quitações de processos antigos como esses que aconteceram. Ao todo, vocês já conseguiram economizar quanto para o Vila, tendo em vista que só nessa leva que a gente está conversando agora, que o Hugo postou, foram pouco mais de R$ 600.000,00, hein, Rodrigo? Isso. Mas, claro, como isso é normal em toda empresa, em qualquer clube, que passe por essas dificuldades. Então, nós temos pouco dinheiro e muita dívida. Então, nós precisamos ir conversando, vamos sentando com os credores e quem for entendendo a situação do clube, quem dá um desconto maior, quem parcela a dívida, quem entende. Pô, quando eu saí lá daqui quatro, cinco anos lá atrás, eu tinha direito a tanto, né? Vou fazer esse acordo. Então, vai fazendo as reduções. A redução bruta da dívida é esses R$ 3.379.000,00, né? Só que o que saiu do caixa do clube é cerca de R$ 1.800.000,00. Então, assim, com 55%, 60% nós fizemos esse pagamento desses R$ 3.000.000,00. Mas o que saiu efetivamente do caixa do clube foi cerca de R$ 1.800.000,00. Então, nós conseguimos um desconto aí de cerca de 40% do que a dívida originária, né? Eu sei que, vou até repassar aqui para o Charlie Pereira, o Carlos Eduardo Tim, também o Lopes e o Evandro, mas antes da minha parte, Rodrigo, eu gostaria de saber o seguinte, porque eu tenho a informação que tem um processo antigo que está dando muito trabalho para o jurídico do Vila. Não sei se você tapar, se você pode falar sobre isso, mas eu tenho a informação que a situação do Bergson, ex-atacante do Vila Nova, é um negócio, assim, que está custoso para o departamento jurídico do Colorado. O que você pode falar em relação a essa situação também, que envolve até caso de penhora? Isso. O caso do Bergson, trabalhista, ele é o processo mais antigo do clube, certo? O Bergson atuou no Vila Nova, se não me engano, em 2009, né? Se eu não me engano, em 2009. Não, em 2011, isso, em 2011. Então, assim, é o processo mais antigo do clube. E tem um problema específico nesse processo, por quê? A época que ele foi proposto, ele foi proposto em Porto Alegre, onde o atleta residia a época. E esse processo ficou em Porto Alegre. Não se reuniu com os processos aqui do TRT de Goiás. Então, tem uma dificuldade em resolver esse processo. Realmente, já havia um bloqueio anterior dele, antigo, desde que anteriormente nós assumimos, já havia um bloqueio na CBS desse processo. Nós entramos em contato com o atleta, entramos em contato com a advogada, tentamos fazer um acordo. Eles não quiseram, isso no ano passado. No final do ano passado, nós tentamos novamente, sem sucesso. Esse ano, nós já começamos a caminhar em uma situação para resolver o dele. Não nesses percentuais de desconto, de desastre, nós estamos conseguindo, porque nós vamos ter que resolver, né? Vai ter que resolver de uma forma ou outra. Nós estamos em contato com a advogada, inclusive ontem eu conversei com ela, tem outros processos também em parte do clube. E o dela, e o do Bergson, imagino eu que, no prazo de uns 10 a 15 dias, nós vamos conseguir resolvê-lo também, quitar e resolver a situação que realmente está dando um pouco de dor de cabeça. Beleza, eu passo agora a palavra para os nossos comentaristas, Charlie Pereira, até o próprio Wendel Pasqueto, nosso apresentador, Evandro, Tim Lopes, fiquem à vontade com o doutor Rodrigo Menezes. Deixa eu começar aqui, doutor Rodrigo, logo que terminou aquele jogo emocionante contra o Juventude, numa entrevista ao próprio Massage, aqui na Sagres, você destacava aí a luta para tentar minimizar o bloqueio para não comprometer tanto a premiação. Vocês tiveram sucesso nesse trabalho, nessa tentativa? O Vila conseguiu receber quantos por cento da premiação, por exemplo, da classificação contra o Juventude? Charles, realmente estava uma dificuldade tremenda, porque como eu falei para o Massage ao final daquela partida, o Vila tinha um saldo devedor muito grande lá no convênio do Juiz de Trabalho, onde as execuções estão reunidas. O que já vinha acumulando de anos anteriores, 2018, 2019, ano passado da pandemia também. Então, acumulou-se um saldo muito grande de dívida. Então, nós fizemos o aporte da primeira fase da Copa do Brasil, depois fizemos o aporte da segunda fase da Copa do Brasil e ainda tinha um saldo devedor. Além do convênio, havia também outras penhoras lá em cima sobre essa terceira fase, não só do convênio. Tinha outros processos que não estão lá, também estavam bloqueando. Nós conseguimos, fizemos acordo em todos esses processos, fizemos o pagamento. A parte de levantar, eu sei te trazer, que o clube conseguiu levantar parte desse valor, entendeu? Não vou te precisar aqui o percentual que foi levantado, até porque, com a parte do presidente, do departamento financeiro do clube, nós não entramos nessa seara financeira lá com a CBF. Mas, pelo que nós fizemos aqui, de acordo com o que estava bloqueado lá, imagino que o clube tenha conseguido fazer o levantamento de cerca de 50% da terceira cota da Copa do Brasil. Rodrigo, um abraço, é o Tim. A gente sabe que vocês estão aí, como o senhor mesmo falou, fazendo acordos e resolvendo muitos casos. O quanto falta ainda? Qual é o valor bruto ainda que tem de dívida trabalhista para o Vila Nova e da Quitar? Eu sei que vocês estão reduzindo, o senhor falou, já pagou aí, está pagando em torno de 40%, mas o que resta ainda? Você falou que tem muitas dívidas ainda, tem muitas pessoas ainda na fila. O que resta realmente ainda para o Vila pagar? Tim, prazer estar falando com você. Inclusive, Tim, se o senhor advogado quiser estar em contato comigo, eu passo no telefone. Brincando. Em relação à dívida do clube ainda, no convênio, onde as execuções estão reunidas, nós temos cerca de 6 milhões em dívida ainda ser paga. Há um processo do sindicato dos atletas, que é hoje a maior execução do clube, que hoje ela está em cerca de 1 milhão e meio de reais. Só que o que acontece? 99% desse valor já foi pago diretamente aos atletas. Então, nós já estamos em conversa com o próprio sindicato, através do Marçal, conversamos também com o juiz responsável dessas execuções, comprovamos que o clube já fez o pagamento desses valores diretamente aos atletas e está em fase de recálculo. Então, esse valor de 1 milhão e meio, provavelmente, ou será zerado, ou vai ficar com um valor muito baixo. Então, esse valor de 6 milhões vai reduzir bastante. Então, a dívida hoje, consolidada lá no convênio, nós acreditamos que vai ser reduzida para a faixa de 4 milhões, 4 milhões e 800. Fora, o problema do clube hoje não é o convênio, o convênio está controlado, nós estamos pagando, o problema do clube hoje é o quê? As execuções que correm fora do convênio, principalmente em 2019. Ainda não estão em execução, os processos de 2019, então está em fase de conhecimento, ainda vai ter agência de instituição, praticamente todos, nem sequer ainda tem sentença. Mas a nossa previsão é de que isso vai gerar mais um passivo de cerca de 6 milhões também. Então, o que vem pela frente são 6 milhões e o que ainda tem no convênio, cerca de 4 a 5. Lopes, a sua pergunta, por favor. Doutor Rodrigo, um abraço, bom dia. Bom dia, a Câmara Nacional de Resolução de Disputas, CNRD, o Vila está pagando essas execuções que acontecem nessa CRND ou são execuções aqui no Tribunal de Goiás? Lopes, bom dia. E bom deixar isso claro também. O Vila, hoje, infelizmente, não tem somente dívidas trabalhistas, certo? Dívidas na esfera cível também, são valores consideráveis. Hoje, a dívida cível do Vila Nova gira aí na faixa de 2 a 3 milhões de reais, tranquilamente, processos muito antigos, um processo na justiça cível de 15 anos do Vila Nova, que nós estamos tentando resolver. A questão da CNRD é bem recente. Há 3, 4 anos atrás, o Vila não tinha nenhuma demanda na CNRD. Para quem não sabe, a CNRD é uma Câmara, como se fosse uma Câmara de Resolução dentro da CBF, que é que os clubes, atletas e empresários estão ali definidos. Então, o processo entre clubes, entre empresários, eles estão sendo decididos dentro da CNRD lá na CBF. Hoje, o Vila Nova deve ter cerca de 6 a 8 processos na CNRD. nenhum ainda está em execução, certo? Ainda nenhum está em execução, mas são valores consideráveis e, principalmente, de empréstimos. Alguns atletas que vieram emprestados de grandes clubes em 2017, 2018, o Vila Nova buscou o jogador, ele veio, pagou o jogador e prometeu para o clube, ó, vou te pagar 100 mil reais, 200 mil reais pelo empréstimo desse atleta. Não pagava. Então, o clube acionava o Vila nessa situação. Infelizmente, são valores altos. Por enquanto, o Vila não há nenhuma condenação na CNRD, mas as condenações ainda vão chegar. Para isso, nós já estamos trabalhando, principalmente em contato com os clubes, isso o presidente Hugo vem nos ajudando bastante, entrando em contato com os clubes, Del Sanso, Corinthians, outros clubes. Ó, existe essa dívida, o clube não tem condição de fazer esse pagamento agora, né? Estamos numa situação de crise, de pandemia. Há interesse de resolver de uma outra forma? Vocês têm interesse em fazer uma parceria com um atleta, direitos econômicos de algum atleta da nossa base? Então, nos processos da CNRD, o caminho que nós estamos buscando é esse. Um contato direto com o presidente, para tentar resolver as situações. Ainda não há condenação, ainda não há execução nos processos da CNRD. Mas, provavelmente, ainda esse ano, já teremos algumas condenações lá que precisaremos resolver, seja com acordo de pagamento parcelado ou nessa situação de ceder jogadores, ceder percentual de direitos econômicos. Nós já estamos preparados e aliando a situação, porque quando vier, nós também teremos que resolver. Doutor Rodrigo, é o Endel Pasqueto, bom dia. Na vara cível, quais seriam os processos contra o Vila Nova? Por exemplo, esse de 15 anos, qual seria? É, o Endel, bom dia. Esses processos cíveis, do que você trata? São várias situações. Esse de 15 anos é aquele famoso processo, sempre o pessoal está comentando, do Ney Clayton, né? Que era um conselheiro do Vila Nova. Há 15, há 20 anos atrás, ele fez um empréstimo ao clube, né? Foram repassadas algumas promissórias a ele. Essas promissórias não foram pagas na época. E ele está executando essas promissórias na Justiça Comum já há mais de 10 anos. Ou seja, a dívida já aumentou em 10 vezes também. E outras canções, como, por exemplo, aluguel de imóveis para atleta. O atleta chegava aqui, o clube alugava um imóvel para ele e não pagava aluguel. Há uma ação da Saneagas também, de fornecedores, por exemplo. Antigamente o Vila tinha um contrato com a empresa de segurança, que fazia a segurança terceirizada do clube. Há essa ação também. Cheques, por exemplo. Alguns atletas, à época, foram feitos alguns acertos, né? E foram repassados cheques. Cheques não foram pagos. Ao invés de eles acionarem a Justiça de Trabalho, eles acionaram a Justiça Comum. Então, a princípio, a dívida do clube nas férias cívicas se resume a essas situações. Doutor Rodrigo, para fechar da minha parte, é claro que um processo na Justiça, uma ação na Justiça, às vezes mesmo o empregador cumprindo os compromissos, pagando em dia, pagando acordo, existem as pessoas que se sentem, digamos, não reconhecidas e que buscam. Nesse período do Hugo Jorge Bravo, para cá, desde que ele assume o clube, no início do ano passado, foi no início do ano passado, o Hugo, né? Exato. O Vila teve alguma demanda que foi na Justiça? Chegou ao conhecimento de vocês? Esse é um ponto que nós trouxemos com o presidente quando nós fomos convidados a retornar para o depoimento jurídico do clube. Nós passamos o Hugo, nós entendemos a situação do clube, há dificuldade, vai ocorrer penhoras, nós vamos passar por dificuldades. Nós temos que resolver o passivo, só que é o seguinte, nós não podemos criar mais. Porque se não, nunca vai resolver. A dívida do Vila nunca vai ser paga, vai virar uma bola de neve e todo o presidente que assumir vai jogar a culpa no presidente anterior. E isso vem sendo feito. Como você disse, tem funcionário, não só um atleta, que é procurado, nós queremos fazer um acordo, o clube tem condição de fazer pagamento dessa forma. Você aceita? 99% das pessoas aceitam. Eu acho que é justo, vou entender a situação e vou aceitar. Então, sim, desde o que o Hugo assumiu, desde diante dessa dificuldade, ele tem essa questão, senta com a pessoa, explica a situação, eu vou te pagar da seguinte forma, está ok, você aceita? Todo mundo aceita, resolve e não está gerando passivo. Há ações da gestão do Hugo, nós tivemos duas ações, de funcionários administrativos, uma foi feita o acordo, já está sendo pago, e o outro foi julgado totalmente procedente, ou seja, o Vila saiu vitorioso nessa ação, somente essas duas. E há de um jogador da paralisação do ano passado, quando o Goiânia não foi paralisado, foram feitos alguns desligamentos por causa da pandemia. Os campeonatos foram paralisados, não havia qualquer tipo de expectativa de retorno dos campeonatos, o presidente chamou vários jogadores, explicou a situação e fez a liberação dos atletas. Todos aceitaram, apenas um não aceitou. Ele entendeu que não caberia a acordo, não aceitou a proposta do clube e quis discutir na justiça. O clube fez a defesa, justificou a situação, não há sentença ainda, mas somente esse processo da gestão do presidente Hugo. Esse jogador é o Celsinho? Não, o jogador é o Dimba. O Celsinho foi resolvido já. O Celsinho foi feito um acordo, já foi pago. O único atleta que acionou é o Dimba. Ele não aceitou, entendeu que... Não entendeu a situação, né? Quando o futebol paralisou lá em março, e ele entendeu por acionar a justiça, e o processo está em conhecimento ainda. Massad, para encerrar, por favor, amigo, fique à vontade, já agradecendo aqui o advogado do Vila Nova, Rodrigo Menezes. Tá, eu gostaria, Pasqueta, de encerrar com o doutor Rodrigo Menezes, fazendo a seguinte pergunta, até de uma pessoa leiga nessa área jurídica. Vocês acabaram de quitar oito processos, né, que todo processo acaba, quando chega na fase de execução, envolvendo penhora. Isso vai dar uma amenizada nessa questão, ou o Vila ainda segue sofrendo com muitas penhoras, com outras ações que ainda não foram resolvidas, doutor? Massad, essa é uma pergunta que o presidente Hugo me faz todos os dias. Ele me fala, vai ter novas penhoras? Eu falei, presidente, hoje não vai ter, mas amanhã pode ser que tenha. Porque realmente é uma situação que nós tentamos controlar, né, nós fazemos os recursos cabíveis, mas são situações que fogem da nossa alçada em alguns momentos. Hoje, nós já temos uma penhora de 10% da cota da Série B, né, essa vai vir por convênio, então, mensalmente, será bloqueado 10%. Nós já temos e temos ciência dela também. Mas outras execuções realmente podem chegar e podem haver esse bloqueio. Hoje, não tem. Hoje, nós resolvemos as que estavam bloqueando, né, e nós estamos conseguindo fazer essa movimentação de patrocínios. Hoje, nós não temos nenhum patrocínio na dor bloqueado, mas há possibilidade. Há a possibilidade de um bloqueio na conta bancária do clube, né, pode ser que o processo transito julgado, inicie a execução e faça o bloqueio futuramente. Mas hoje, nós conseguimos resolver e, a princípio, estamos um pouco mais tranquilos. Tudo bem, então. Alguém chamou, Pasqueto, aí do estúdio, não? Não, eu iria despedir, Massad, mas fica à vontade. Ah, não, eu também. Justamente seria isso. Eu gostaria de agradecer ao conselheiro, um dos advogados do Vila, o doutor Rodrigo Menezes, pela disponibilidade e também pelos esclarecimentos. Obrigado, viu, doutor Rodrigo? Eu que agradeço, meu amigo. Sempre fica à disposição, você tem meu telefone aí, sempre tiver alguma dúvida, alguma das situações, nós estamos à disposição aqui. E só agradecer mesmo. E continuar pedindo a ajuda do torcedor, essas situações, esses pagamentos estão sendo resolvidos. Pelo esforço da diretoria, mas também pela ajuda da torcida, né, pagando só o torcedor, comprando as camisas, apostando na timania, eu sempre reitero, torcedor, vamos apostar na timania, que ajuda muito o clube, a timania. E, assim, só reiterar essa ajuda mesmo, porque mesmo sem um público, a torcida vem ajudando e a gente precisa de mais ajuda ainda, porque a gente, até o final do ano, paga mais aí, pelo menos, mais uns 3 milhões em dívidas.